A gente sabe que o Brasil é muito favorável à energia fotovoltaica, o clima ajuda muito. Por que você não tem esse sistema ainda? Você precisa conhecer, olha, são tantas vantagens e é mais acessível do que você imagina. Lucas, manda aí! A gente vai falar pra vocês hoje sobre as vantagens da energia solar fotovoltaica e por que você não pode deixar de ter. Primeiro, economia. Você vai economizar um dos maiores custos fixos que você tem em casa. Segundo, sustentabilidade. É um sistema zero emissão de poluentes. E o terceiro, a valorização do seu imóvel. Já é comprovado. Casas com sistema de energia solar, além de ter uma valorização muito boa, ainda são muito mais fáceis de serem comercializadas. Vem aqui na Energitec pra saber de todas as opções que a gente tem de parcelamento e financiamento. Eu garanto que a gente vai conseguir encaixar no seu bolso. Esse projeto. Vem na Energitec conhecer, ver um sistema em funcionamento e fechar o seu projeto. A gente está na Praça das Hortências, número 8, no Centro Comercial de Alphaville.